Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo laço, eu espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Se gostou do vídeo, não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar também, que isso ajuda aqui no canal e vai me ajudar também a fazer mais vídeos pra vocês. Então, um beijão pra cada um. Eu vou usar a linha Rayotec, uma agulha de um milímetro e meio, ela é a número dois, de um milímetro e meio, uma agulha de sacaria, tesoura e um isqueiro. Vou pegar aqui minha linha e eu vou começar fazendo aqui uma laçadinha, vou fazer uma laçadinha. E vou fazer agora aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou fazer quatorze, porque essa primeira aqui eu vou puxar pra arrematar, então, vai ficar um total de treze correntinhas. Treze correntinhas. Vou segurar aqui, ó, onde eu parei, né, só vou segurar aqui e vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó, onde eu segurei esse pontinho aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, vou fazer uma correntinha e aqui eu vou contar, ó, uma, duas, uma, duas. Na terceira aqui, no terceiro pontinho, no terceiro, na terceira, terceiro pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto, um ponto alto. Ficando assim. Aí, no mesmo espaço, eu faço mais outro ponto alto, ó. Não, 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 fiz errado. Aqui já tem dois pontinhos aqui juntos, aí eu faço um por um só, aí uma correntinha, aí uma, duas, no terceiro eu vou fazer dois pontinhos aqui juntos, ó. Fiz um, agora eu faço mais um. Mais um pontinho alto. Uma correntinha, vou contar uma, duas, na terceira, eu faço um ponto alto, uma correntinha, eu venho aqui novamente, uma, duas, na terceira aqui, eu vou fazer outro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço. Vai ficar assim, ó, dois pontinhos aqui juntos, um sozinho, dois, um e dois. Vou fazer só uma correntinha. E aqui dentro, ó, desse, entre um e outro aqui, ó, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois, três pontos altos, quatro, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete pontos altos. Tá desfocando aqui, ó, já. Sete pontos altos, vou fazer uma, duas correntinhas. Agora, aqui, ó, nesse lado, ó, vou fazer mais sete, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, sete pontos altos de um lado, sete do outro. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, vocês vão ver que vai ficar esse espaço aqui, ó, com esses dois pontinhos aqui juntos. Aí, eu vou fazer novamente, ó. Eu vou repetir, uma correntinha, daqui mesmo, eu faço assim, ó, vou pegar aqui por dentro, ó. Ó, e aqui eu vou fazer sete pontos altos de um lado, duas correntinhas no meio e sete do outro. Então, eu já tenho dois pontos altos, três, quatro, cinco, seis, sete, duas correntinhas, e agora, eu vou pegar esse outro lado, ó, ó. Esse lado aqui, ó, eu faço um ponto alto. Um, dois, três, eu vou fazer aqui um total de sete. Já fiz aqui, ó, sete. Sete pontos altos, eu vou vir nesse meinho aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou começar agora nesse daqui, ó, vou fazer a mesma coisa nesse ponto, ó. Então, daqui mesmo, ó, só faço virar um pouquinho aqui minha mão. E aqui eu vou fazer, ó, sete pontos altos de um lado, duas correntinhas, sete do outro. Então, eu tenho aqui um ponto alto. Um, dois. Olha, eu só vou repetir, eu vou fazer sete pontos altos aqui, ó. Já tenho aqui uma, duas, tem três. Vou fazer sete, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Aí, duas correntinhas. E no outro lado, ó, vou virar aqui, ó. Ó, faço sete também. Então, fiz um. Vou fazer meus sete pontos altos aqui. Terminei aqui, ó, meus sete pontos altos. Vou vir nesse meio, ó, e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto aqui dentro, ó. Um ponto alto. Já ficou aqui dois pontinhos aqui juntos, ó. Faço uma correntinha. Vou vir nesse meio, ó. Nesse meio aqui, ó. Ó, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou vir nesse meinho aqui. Um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Não gostei desse ponto, não. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vou fazer por dentro, ó. Vou fazer aqui, mas eu vou fazer nesse mesmo espaço, mas aqui dentro, ó. Pra ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Vai ficar mais bonito assim. Ó, então, eu fiz aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou vir nesse meio. Mesmo pontinho aqui. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Vou vir nesse meio, ó. Mas eu vou vir aqui dentro, ó. Ó. Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, eu vou repetir, ó. Tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir nessa outra fileirinha. Então, eu faço uma correntinha. E aqui dentro, ó. Nesse meio aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete pontos altos nesse lado. Duas correntinhas. Agora, eu vou vir nesse outro lado, ó. Que é esse daqui, ó. Seguro aqui, ó. E vou fazer sete pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos aqui. Ó. Viro pra cá. Vou vir nesse meio. Ó, aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Uma correntinha. E daqui mesmo, eu já começo a fazer o próximo ponto aqui, ó. Ó. Segura aqui. Olha que agora eu vou fazer aqui dentro, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Vou fazer um total aqui de sete também. Olha, eu fiz aqui os sete pontos altos. Duas correntinhas. E vou vir agora nesse ladinho aqui. E vou repetir, ó. Um ponto alto. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pontos altos aqui. Agora. Vou vir nesse meio, ó. Vai ficar aqui dois pontinhos que estão aqui juntinhos. Deixa eu colocar aqui. Ó. Vai ficar esses dois pontinhos aqui. Nesse meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. E daqui, ó, eu já vou pegar aqui. Eu viro aqui, vou segurar. E vou repetir fazendo os sete pontos altos de um lado. Duas correntinhas e mais sete no outro lado. Então, já tem dois. Três. E eu vou terminar esse ponto. Olha, terminei. Vou fazer agora um ponto baixo aqui dentro. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto. Ficou esses dois pontinhos juntos aqui pra gente repetir um ponto desse. Uma correntinha. Vou vir nesse meio, pegando aqui por dentro, ó. Pra não ficar feio, ó. Pego aqui por dentro e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui nesse meio e vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Venho nesse meio novamente aqui, ó. Ó. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no último aqui. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos aqui dentro, ó. Ficou novamente dois pontos aqui junto. Dois aqui e dois aqui. Vamos repetir tudo que a gente já fez. Então, vou fazer uma correntinha. E aqui, ó. Nesse lado, eu vou fazer sete pontos altos. Um ponto alto. Dois. Eu acredito que já deu pra vocês entenderem. Deu pra dar. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Os meus e eu volto com ele já prontinho. Olha, terminei aqui, ó. Os três. A carreirinha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Vou vir nesse espaço aqui. Faço outro ponto baixo. Já pra finalizar. Se não quiser fazer esse pontinho baixo aqui, nem precisa. Já finaliza. Vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou cortar minha linha bem grande. E tô vendo que esse celular está me tirando sério. Olha só pra imagem. Meu Jesus, Nazaré. Que horror, viu? Cortei a linha aqui. A linha bem grande. Vou puxar aqui, ó. Ó. Vocês vão fazer dois iguais a esse aqui, ó. Então, eu já tenho o meu. Ó, meu outro pedacinho. Puxar um pouco, senão não tem nem como ver. Meu outro pedacinho já está aqui. Eu vou só cortar aqui. Essa aqui, ó. Eu corto aqui. Essa linha. E vou queimar com isso aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E aqui. É um lacinho de camada, né? Umas camadinhas aqui. Esses pontinhos. Vou passar aqui a agulha. Passei a agulha. Vou vir pra cá, ó. Pra esse lado aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou alinhavar. Aqui, ó. Vou alinhavar esse ladinho aqui. E aqui também, ó. Pronto. Aí, fechou aqui. Vou pegar a minha linha e vou enrolar aqui, ó. Depois eu ajeito o laço todinho. Mas eu vou enrolar logo aqui. Eu vou enrolar várias vezes aqui. Eu cortei minha linha grande pra me enrolar aqui. Pra ficar o meinho aqui. Então, eu vou enrolar aqui e já volto. Porque eu vou enrolar várias vezes, ó. O lado, o outro lado. Achei lindo também esse lado. Até esse lado eu achei que ficou bonito. Já enrolei. Agora eu vou arrematar. Passa a minha agulha. E passa aqui por dentro da laçadinha. Ó. Passa aqui por dentro. Agora eu vou cortar aqui. Queimar com isqueiro pra finalizar aqui o meu arremate. Ó. Agora é só ajeitar aqui, ó. As camadinhas aqui pra ficar bem bonitinho. Eu achei que ficou muito lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Tenham entendido aí. Ó. Que coisa mais linda. Fiz também esse nessa outra cor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Até a próxima aula.